O meu pai, ele não participa, né? Da minha vida, porque ele não aceita a minha orientação, né? Então ele não entende, ele tem uma alta criação E isso sempre me doía muito Mas eu achava que eu tinha superado Ah, nossa, já estudei tanto de inteligência emocional Eu sei que eu aceito meu pai, eu perdoe e tudo mais Mas ali eu entendi que era da boca pra fora Na meditação, me veio na meditação Eu com a bebezinha no colo E... ele criança Então assim, ele beijava, ele abraçava A criança, ele aceitava Então ali naquele momento eu entendi que O meu sonho de ser mãe não se concretizava Porque eu pensava, se o meu pai não vai ser vô Eu também não posso ser mãe Essa meditação foi no domingo Na segunda-feira, me ligaram da Farfax Que era o banco de doação e falaram O doador que você tinha escolhido, que não tinha mais Por um milagre, voltou E era isso, meu Deus do céu, era isso